Até a década de 70, muitas cidades brasileiras não pagavam salário aos vereadores. Hoje, em Aracaju, o salário de um vereador gira em torno de 10 mil reais mais benefícios. Mas um projeto de emenda constitucional está polemizando o cenário político brasileiro. A PEC 35, de autoria do senador Ciro Miranda, do estado de Goiás, ela vem acabar com o salário dos vereadores em cidades de até 50 mil habitantes. O senador alega que as cidades de até 50 mil habitantes, grande parte das cidades brasileiras se encontram nessa faixa, até 50 mil habitantes, teriam um orçamento apertado. O senador Ciro Miranda, de Goiânia, defende a ideia de aplicar o dinheiro investido no salário dos políticos em saúde, educação e outras áreas que facilitem a vida da população. Se vocês fizerem uma continha rápida, nesses sete, oito vereadores, nove vereadores, sei lá, recebendo o X, sete, oito mil reais, isso vai sobrar um dinheirinho que você pode investir na compra de uma ambulância boa, de suporte avançado, você pode investir numa... Você pode pagar o salário de um ou outro profissional da saúde, comprar um ônibus para o transporte escolar, é um dinheiro que sobra aqui e ajuda. Em 2009, aconteceu uma situação parecida em Aracaju. Os vereadores se mostraram contrários e o presidente da Câmara, Emmanuel Nascimento, mobilizou políticos de todo o país para que os salários dos vereadores não fossem cortados. Esse projeto é um projeto que mexe na democracia do município. Eu acho que o poder legislativo tem que ser autônomo, tem que ser independente. Como é que você é autônomo e independente? Nesse salário você tem. Mas foi um equívoco muito grande e isso quem defende a maioria é uma associação nacional dos municípios, que o objetivo dessas pessoas não é nenhum recurso, é fragilizar o poder legislativo, é deixar o poder legislativo na mão do executivo, é tirar a força do poder legislativo. Isso é completamente contrário e nós vamos mobilizar os vereadores do Estado inteiro para combater esse projeto que é um projeto contra a democracia nos municípios brasileiros. Não podemos aceitar isso. O assunto é polêmico e divide opiniões nas ruas. Eu acho assim que eles têm que abdicar de algo e a verba de gabinete deveria ser dada e eles trabalharem de graça só com o salário fixo mesmo, irrisório para eles sobreviverem, seria dessa forma. Eu não concordo, porque se a profissão de um vereador, ele trabalha com o vereador, que é uma profissão, claro, né? Porque eu acho que quem trabalha tem o direito de receber o seu salário. E se fosse uma contribuição do salário dele, talvez seria bom, né? Mas eu acho que para colocar o salário todo, e ele só ir para trabalhar, eu acho que não seria certo. E aí